Esporte Vídeo em Campo, oferecimento Bateu a fome, Zé Lanches, Ligue 33286631 Esporte Vídeo em Campo, mais uma vez para falar de divisão de acesso Rec 2, Paranavaí 2 e tivemos 4 gols, gols bonitos, como o gol do Thiago Que golaço, hein? Que tiro foi esse? Como dizia outro lá na música, né? Realmente um gol do meio da rua, o Rec perdia por 2 a 0 e foi um gol da reação Thiago, um golaço e depois do jogo nós conversamos com ele Vamos ouvir aí o Thiago para explicar que tiro foi esse, Thiago? A gente tem que reconhecer que teve um momento em Campo que parecia que a gente largou Não pode, enquanto o juiz não apitar o final de jogo a gente tem que trabalhar A gente tem que batalhar e foi isso que aconteceu Na hora que a gente fez o primeiro gol a gente voltou a acreditar e eles deram um brecha E a gente conseguiu pelo menos um empate, que não que seja bom resultado Mas melhor do que perder em casa Agora aquela história, continua na UTI, continua respirando ainda Enquanto a gente tiver chance, matematicamente a gente vai trabalhar A gente vai correr atrás, tem que ter fé e trabalhar Que em nome de Jesus a gente ainda vai conseguir esse acesso Esse jogo do Cascavel passa a ser fundamental Literalmente é a nossa final, cada jogo é uma final mais esse Em especial porque um empate não serve, uma derrota já era Então a gente tem que fazer de tudo, a gente tem que colocar nossa alma dentro de campo Para conseguir esse resultado, para ainda sonhar com o acesso Que gol foi esse? A gente vem trabalhando no dia a dia, muito feliz depois de um ano sem jogar Queria glorificar o nome de Deus porque ele tem me dado força dia a dia Para eu voltar a jogar e a gente vem trabalhando e hoje eu fui abençoado com esse gol Você pegou a bola, você sentiu que dava? Eles deram um brecha, vim de trás livre E eu vi a oportunidade e só coloquei em campo que eu venho trabalhando no dia a dia Esse chute de longa distância e hoje eu fui feliz em fazer o gol Igual a esse, foi o primeiro? Não, eu já tive, já tive gols assim, eu passei o tempo na base do Curitiba Joguei seis anos lá, então profissionalmente foi o primeiro Mas na base eu já fiz vários desses Léo Maringá Thiago Ajeitou Avisou que vai bater E golaço Gol Thiago Um golaço no Eric Jorge A bomba de perna direita na furquilha Não deu para o Romero Diminui o rec Dois a um